Música Bem, nós estamos aqui na Boa Vista, na rua Luiz Antônio com a rua Tiradentes Nós já estivemos aqui, nós fizemos um programa aqui Quando estava reformando aquele prédio, onde foi a farmácia Nossa Senhora do Carmo Nós mostramos lá que desde a 29, né, dentro do alvo da comarca Tinha farmácia lá, quer dizer, deve ser um prédio da década de 20 Que foi a farmácia do Dr. João Batista França Vamos mostrar pra vocês aqui, virar aqui, Felipe, agora Virou novamente uma farmácia E que saiu no jornal, nós estamos aqui justamente por isso Porque saiu a matéria no jornal, no Diário da Região Mostrando o que é que aconteceu com essa farmácia Olha só a matéria, vamos dar uma viajadinha no jornal Diário da Região Isso que vocês estão vendo aí Mostrando aqui a farmácia como era antigamente, em 29 Que era do Dr. João Batista, Major João Batista França, né Mostrando também pra vocês aí, verem direitinho como que era por dentro Nós temos aí a fotografia lá do João Batista França Por dentro, como é que era, né E agora que ela foi completamente reconstituída E o proprietário que é o Iussef, que a gente vai conversar com ele daqui a pouco Voltando comigo aqui agora, Felipe Que simplesmente é o seguinte, ele quer fazer um museu aí dentro Isso achou ótimo, maravilhoso E a farmácia por dentro, vocês não vão acreditar Ele fez um estilo antigo, de madeira Olha, vamos entrar pra vocês verem, dar uma viajadinha Numa história Parece que nós estamos numa farmácia da década de 20, de 30 Vamos dar uma entradinha lá Bem, antes da gente entrar na farmácia Farmácia com PH, viu gente Olha lá em cima, dá uma olhada lá, Felipe Farmácia, olha lá, com PH de madeira Ah, vocês vão ver que coisa linda aqui dentro, gente Mas antes da gente entrar na farmácia Vamos mostrar o que nós tivemos aqui Lembra, a gente prometeu voltar quando estivesse pronto Nós fizemos aqui quando estava reformando, pintando A gente falou, o que vai ser? Lembra? Vamos relembrar um pouquinho Nosso programa Rio Preto em Foco Programas atrás que falou da construção Da reconstrução E hoje nós vamos saber o que está acontecendo aqui dentro Vamos lá Olá amigos do canal 16 Nosso programa Rio Preto em Foco Januar nessa semana Começando o ano 2008 Esse ano a gente promete fazer muitos programas para vocês Chega de reprise, né gente? Muita reprise esse ano Também tem que viajar um pouco Tirar um pouquinho de férias Lá para a praia Mas nós já estamos aqui trabalhando Para mostrar um pouco da história da nossa cidade E a história E mostrar os prédios antigos Que estão sendo derrubados Cada vez mais aí Nossa cidade Mas a gente está descobrindo Sempre descobrindo um Sempre vendo Por exemplo, eu estava andando outro dia Pela Boa Vista Fui ali no barzinho Que tem música ao vivo O bar do Adão Está ali o Zé Rastelli tocando O Dr. Ney Ramos Uma turma ali tocando violão Fazendo roda de samba E me falaram Olha, tem o bar Domingo Ali vocês lembram do bar Domingo Na rua Luiz Antônio Número 20 Esquina da Tiradentes É onde nós estamos agora E vocês não sabem Está sendo reformado esse prédio agora E o bar Domingo Foi um dos primeiros churrasquinhos da cidade Tinha aqui o famoso churrasco de gato Ali na calçada Eu frequentei muito, né? Vocês que são antigos de Rio Preto lembram Todo mundo vinha tomar uma cervejinha De sexta-feira à tarde E comeu um churrasquinho domingo Porque ele fala Churrasco com farofa Um vinagrete Uma delícia, né? Mas o bar Domingo não existe mais Aqui na rua Luiz Antônio E está sendo reformado o prédio E tirou Então aquela fachada Foi retirada aquela fachada da frente E justamente Então a gente descobriu Que esse prédio do bar Domingo É um dos grandes prédios antigos Da cidade Da década de 20 Queria que você mostrasse pra gente aqui O bar Olha, está sendo reformado Ali tem uma placa até do engenheiro Está um pouco de vento aqui, viu gente? Mas tudo bem Ali, estão colocando janelas Portas novas Aí foi o bar Domingo Era o churrasquinho Que ficava naquela calçada ali Ficava as mesas O pessoal tomava a sua cervejinha ali Né? Um lugar bem tradicional de Rio Preto Que infelizmente não existe mais Mas nós descobrimos Que esse prédio Já vinha antes da década de 20 Pra vocês terem uma ideia Olha só Vou mostrar pra vocês essa foto agora Vamos lá pra 1927 E esta foto que vocês estão vendo agora Que é Que era a farmácia Nossa Senhora do Carmo Olha só, gente Os detalhes em cima Que a gente Por isso que o prédio a gente quis mostrar Daqui a pouco a gente vai mostrar de novo o prédio Tem um cavalo parado ali Pessoas em frente O prédio inteiro era a farmácia Nossa Senhora do Carmo E tem uns detalhes em cima Como que era ali a decoração em cima Como o engenheiro fez aqueles detalhes E que hoje a gente está vendo ali Voltando agora pro presente aqui Olha lá lá em cima Mostra de novo lá em cima Pra gente ver Aquele lado meio vermelho ali Que é exatamente igual Como está desde 1927 Olha só 80 anos está aí essa foto, né gente? Esse prédio Que maravilha A gente descobri Agora daqui a pouco faz 100 anos E está aí o prédio ainda em pé Do mesmo jeito Até com os desenhos E que eu não sei o que vai ser A gente não vai nem perguntar Mas a verdade é Descobrimos mais um prédio antigo da cidade Mostrando mais uma vez pra vocês a foto Isso, a foto Farmácia Nossa Senhora do Carmo Essa é essa foto que vocês estão vendo Que é do Alvo da Comarca, né? E voltando aqui A gente ainda vai rodar mais um pouquinho Pra gente descobrir mais alguma coisa antiga da cidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto